Sei que você gosta de brincar de amores Só comigo não, comigo não Sei também que você eu não sei mais nada Hoje em dia você vai ouvir de alguém O que ouvi de ti Então irá pensar como eu sonhei Então não vá, oh vá Você é quem quer, quer saber Eu amo você Então irá pensar como eu sonhei